Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Pode? Pode? Beleza Ei, 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 ei Aaaaaaah Puto nunca vai, tem que te não pode Aaaaaaah Puto nunca vai, tem que te não pode Aaaaaah Puto nunca vai, tem que te não pode Aaaaaah Primeiro uou, 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 uou Bota ele carai Bota ele carai Excelente carai Se não escutar o grito, eu vou te informar Puto nunca vai ter fit, não pode cá E é por isso que o Sprat vai apanhar E com certeza o Sprat nunca vai me ganhar Eu vou fazer no meu verso, só disso desmundo O bagulho é Detroit e eu te mato hoje Também eu faço trap em Atlanta em 2012 Essa é a rima, pode ver que eu te mato O cérebro atropia, então você não entende Hoje não compete, você caiu do palco Eu não chuto pra Detroit, da zona leste Otário, hoje eu vou batendo Black Panther, pode ver que eu faço Verso eu vou avante Mas você não entende, eu mato bem Com o piano, Brenos, você não rima bem Não, 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 você não foi nem incrível Eu caí do palco pra procurar seu nível Sem poder, você falou do Brenos Ele rima mais que você Eu to além, o Brenos rima mais que eu E que você também Mas calma, esse é receio O nível tá aqui, toma aqui meu vento do meio O motivo dele, isso é punch Sabe que é elegante O Brenos pode rima melhor do que eu Mas o Sprat não é melhor que o Black Panther Não sei o que não, eu vou com o meu verso Mas uma coisa eu tenho que dizer Legal que você lembra do Brenos, lembrando da sua que você toma do JP Tá legal, mas eu faço o verso, isso tá tudo normal Perdi pro JP, mas isso já faz parte Já eu chutei sua bunda lá na Batalha da Arte Tá mandando um beijinho, daqui a pouco você vai beijar o chão Sabe por que eu faço a rima e faço improvisação Hoje no seu talento, você não investe E aquela surra que eu te dei na Batalha da Norte contra a Batalha da Leste Quando eu faço o verso, você sabe que eu vou além Você não entendeu, isso é sem desmerecer Eu posso rima um conto, eu tô na Leste Por som mesmo, já desce esse peso Marcel Mané, você não vai rimar pela Leste Porque da Leste você não é Sabe por que eu faço? Sem ser eu te dizer, eu não sou de Caraguá Mas represento mais sua quebrada que você Da porra Vamos que vamos, é só o primeiro round da galerinha Quem não tá ligado à Batalha da Leste Acompanha lá nas redes sociais Vamos ter que barulho Vamos aí, barulho quem gostou das rimas de Black Panther Diferentemente, mentemente, barulho quem gostou das rimas de Spratt Só pra confirmar, Black Panther Spratt Black Panther 1 a 0 e tudo que vou Então volta DJ, olha que é aquele piccabuloso frenético neurótico de guerra Você, se inscreve no canal aí Geral com a mão pra cima, caralho Eee O DJ? Eita 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 A voz do programa de Deus vem aqui, pode ser 2x0, barulho pra esplaz!